Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador José Américo, fará entrega do título de cidadã paulistana a Rosa Mareschi, irmã Petra, missionária da Consolata. Neste momento convidamos a senhora Maria Moeta de Oliveira Lavras, uma das moradoras mais antigas da comunidade, para entregar nossas homenagens através de flores à irmã Petra. Convidamos a senhora Maria do Socorro Gonçalves para entregar uma placa de homenagem, representando todos os funcionários e amigos do Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida. Os dizeres da placa, homenagem de gratidão, a diretoria, irmãs, funcionários, colaboradores, benfeitores, comunidade e amigos, querem expressar tal gratidão à irmã Petra, Rosa Mareschi, com todo o seu empenho, zelo, trabalho, carinho e missão em nossa homenagem. E neste momento gostaríamos de convidar todos os integrantes da mesa principal para uma foto oficial com a irmã Petra. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.